Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Joyce Guesinger, tenho uma loja de cosméticos, perfumaria e presentes. E hoje tô passando por aqui pra trazer uma mega abertura de caixa da Natura, são 7 caixas aí do ciclo novo, que é o ciclo 11 aqui na minha região. E vou trazer, agora eu não tenho certeza se o ciclo 11 é o 12, agora eu fiquei com uma dúvida, mas bora lá, vamos abrir essas caixas e ver o que vem de interessante. Eu sempre faço, pessoal, um pedido no ciclo de tudo um pouco que tá na promo e depois eu detalho mais e pego mais direcionado pro que eu estou precisando. Então vocês vão ver que vem de tudo um pouco. Vamos começar pelo refil de framboesa e pimenta rosa. Um, dois, três, quatro, cinco refis e vieram também seis cremes. Provavelmente um creme veio aí com um outro produto. Esse daqui é uma fragrância muito gostosa, veio muito bem aqui na loja e eu não tinha nenhum desse, né, porque esse aqui é lançamento. Então desse aqui eu não tinha nenhum. Relançamento. Ele já existia. Aí nós temos delcorporal masculino, caiaque O2, tem um monte, eu já vi aqui que meia caixa só de delcorporal, veio esse O2 e veio também um outro. Aqui tá o body splash de framboesa e pimenta rosa que faz kit com outro hidratante. Ó, aí temos caiaque tradicional, tudo isso aqui é desodorante corporal. E temos o caiaque pulso. Caiaque pulso, caiaque tradicional. Caiaque O2. Luna, aí veio o refil do Luna. Isso aqui tudo deu corporal, gente. Saiu quanto deu corporal? Acho que veio oitenta nesse pedido aqui. Se eu não me engano, eu tô fazendo estoque aí, pensando lá em dia dos pais, né, gente? A gente não pode deixar para a última hora, a gente tem que ir comprando agora. Na verdade, agora a gente tá quase passando a hora de comprar para o dia dos pais. Então, eu fiz um estoque bem legal. O refil do Luna. E aqui nós temos sacolas. Por enquanto, enquanto o chuveiro não chega, eu estou sozinha aqui. Então, vocês vão ouvir atirando as caixas no chão. Que é o que tem para hoje, tá? Enquanto eu tô sozinha, tá por aqui. Aqui temos uma caixa bem cheia. A Natura tem mandado as caixas bem cheias. E aqui nós temos o Natura Homem Essence. Que é esse daqui, que eu achei linda essa embalagem nova. Deixa eu sentir o cheiro dele. Nossa, e é gostoso. Então, vamos ver aí quantos vieram. Vieram dois, três... Acho que isso é quanto mesmo? Essence, sim. Aí veio aqui mais refil do Luna. Mais del corporal. Vou pôr o del corporal aqui no canto. Del corporal, del corporal, del corporal. Mais del corporal. Daí nós temos mais hidratante de framboesa. Por splash. E sabonete, tâmara e canela. Sabonete, tâmara e canela. Isso aqui era um como. Sabonete, framboesa e pimenta rosa. Eu tinha só põe o sabonete mais pro canto. Ameixe e flor de baunilha. Também veio as caixas de sabonete. Tá, gente? Provavelmente tem mais em algum lugar. Mais pimenta e fulboejo. Fulboejo e pimenta rosa. E mais tabar em canela. Aqui dentro é tudo del corporal. Então, vamos colocar tudo aqui. Depois a gente separa por fragrância. Del corporal, como eu falei pra vocês, tem muito nesse pedido. E sacola, claro, também não pode faltar. A gente vai ter sacolas de brinde. Sempre está vindo de monte aqui pra gente sacola de brinde. Já encheu o dedéu corporal. Hoje tá até dura de tanto casaco que eu tô usando. Pote. Próxima caixa. Temos aqui mais del corporal. Vai tirando os del corporal também pra mim? Body splash de framboesa e pimenta rosa. Hidratante. E aqui temos caixa de sabonete também. Também de canela. Ameixe e flor de baunilha. Tá cheio de del corporal. Aqui temos refil do luna. Mais del corporal. Ameixe e flor de baunilha. Del corporal, del corporal, del corporal. Mais. E aqui temos mais sabonete também. A caixa de sabonete, gente, vocês sempre me pedem. Eu vendo ela 25 aqui. E uma fragrância. E a sortida é 27, geralmente. Não sei, às vezes eu faço promo, daí muda o preço. Mais um pouco de sacola. Baixa. Essa caixa aqui eu não vou nem mexer, ó, gente. Tudo, 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 meu amor próprio. Tudo amor próprio. 36. 36 amor próprio. Vamos pôr essa aqui, meio no peitinho. Aí nós temos, pode deixar isso. Aqui refil. Aqui mais uma caixa bem curtida. Vou tirar sacolas, ó. Um montão de sacolas. Aí temos refis. De chá de camomilha e lavanda. De chá de camomilha e lavanda. De chá de camomilha e lavanda. Aí temos de amora vermelha e jabuticaba. Refil. Vamos ter... E o refil do óleo trifásico. E aqui está o sabonete de andiroba. Cheirinho maracujoso. Aí nós vamos ter as caixas de sabonete. Essa aqui é açaí, andiroba, maracujá e castanha. P3 dessa. Uma chá de andiroba, que é meu cheiro favorito. Aí nós temos del corporal crisca-choque. Já vou mostrar um pra vocês. Pra vocês verem como ele é. Ó. Sentir o cheiro. Ah, é bem doce. Isso aqui é pra quem gosta de um doce. E aí temos uma caixa de creme do Essencial Supreme, que eu não tinha. Era um fregulhoso que eu não tinha. Entrou na promo, já aproveitei. Daí temos mais duas caixinhas ainda aí, pra gente ver o que que veio. Abre essa aqui. Aí temos mais um crisca-choque. Refil do creme da Ecos de castanha. Aqui é o hidratante, poupa para o corpo de castanha. Sente o cheiro. Gente, ali nesse papel, não sei se vocês viram, cadê eu? Tia velha. Ele tá arrumando aí pra vocês verem. É a necessaire da linha crer pra ver. Veio uma ou tem uma dentro? Tem uma dentro. Olha, que é a necessaire assim, ó. Que vem uma grande e uma pequenininha dentro. Necessaire maior, a gente tava recebendo muito pedido. E aí eu vou desmembrar e vou vender as duas separadas, ó. A pequena e a mais grande. Ela é só um material bem mole. Eu, pela foto, achei que ela fosse um material mais estruturado. Ela não tem estrutura. Então, ela é bem mole. Refis de macadâmia. Tava na promos, refil de que eu fiz a festa. De noz, pecanha e cacau. E daí aqui tem do caiaque feminino. O Zéu também. O Zéu também veio só do masculino. E o feminino também veio refil. Os refil saem bastante aqui pra mim. No caiaque. Tanto o feminino, quanto o masculino. Aí tem caixa de sabonete. Pode pegar as caixas de sabonete. Tem três caixas de sabonete. E um refil do nosso pepe cacau. E essa caixa era isto. Vamos para a última, que eu acho que é a que tá mais cheia. Senhor. Óleo bifásico corporal de cereja avelã. Caixa com dois sabonetes de cereja avelã. Aí aqui é del corporal masculino. Del corporal feminino. Mais caixa de sabonete. Dá na cereja avelã. Aí nós temos um universo. Tinha esgotado aqui na loja. Mais refil do Crisca. Refil do Senhor N. Caixa com dois. Del. E aqui são tudo refil dentro do Crisca. Aí nós temos. Bóris, flecha, framboesa e pimenta vermelha. Dois. Refil do Crisca. Aqui, del corporal. O óleo bifásico corporal cereja avelã. Mais um. Mais um no infinito. Aí temos mais dois hidratantes de framboesa e pimenta vermelha. Pimenta rosa. E aqui, gente, tudo refil, ó. Nós estávamos quase sem refil. Daí veio um monte agora feminino. Vou poder ficar um tempo sem comprar refil. Caixa de sabonete eu peguei de fragrâncias que a gente não tinha mais. Acho que não tinha nenhuma dessas fragrâncias a mais. Tamar e canela ainda tinha, mas eu acho que só mais cinco. E essa ameixa de flor de baunilha não tinha mais. E nem a outra que veio. Eu já esqueci. Framboesa. Daí temos mais um refil. Mais dois del corporal aqui. E, para finalizar, mais duas, três sacolinhas. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa abertura de caixa. Foi as principais promoções aí que eu quis investir agora para esse início de ciclo. Mas, com certeza, vou fazer algum pedido ainda de coisas que eu não estou precisando, que está faltando, que eu não tinha visto nesse primeiro pedido. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.